Fala galera do canal falando do Futebol Matheus, tudo bem com vocês? Matheus Naira trazendo pra vocês mais vídeos E hoje pessoal estou aqui pra trazer dicas da primeira rodada do Cartola Então vamos começarmos este vídeo aqui Hoje vai ter a aguinha que tem que ser da hidratagem, hidratação com mitagem Tomara que essa água dê sorte pra gente, tá pessoal? E é isso aí, vamos que vamos e vamos mitar na primeira rodada Se Deus quiser, é nóis, bora pro vídeo A aguinha da mitagem Tá bom, tá bom, tá bom Então vamos lá, boas opções como goleiros Primeira opção delas, que eu vou estar até mesmo colocando nesta rodada pra SG Será o Vitor do Atlético Mineiro pessoal Um jogo na casa do Atlético, na Independência Né, então eu vou estar colocando ele Jogo contra o Havaí Outras boas opções, Santos da Atlético Planense pra SG Vasco que sofreu bastante gols aí, né Nos jogos que teve De duas final aí que teve, né pessoal As duas contra o Flamengo Jogo de ida e jogo de volta Ao total quatro gols, né Então eu vou estar indicando pra vocês, tá O Santos, até mesmo por ser um jogo na Arena da Baixada O Atlético Planense estará acostumado a jogar na grama sintética, tá Então eu vou estar indicando ele, tá Pra algumas defesas difíceis É claro se isso sair Mas mesmo mais assim pra tendência do SG que nem o Vitor do Atlético Mineiro, tá ok É... Outra boa opção Thiago Volpi do São Paulo Jogo na casa do São Paulo Morumbi, Vasco Ô, Botafogo vem mal Botafogo vem mal, né É... Agora eu já não sei como que vai vir, né Porque agora quem tá comandando é o Barroca Antes era o José Ricardo, tá E aí ele pode também manter aí o SG Nesta partida E algumas defesas difíceis saírem aí Se o Botafogo chutar uma bola ou outra pro gol, tá Outra opção aí aqui E última é Rodolfo do Fluminense, tá pessoal Pra quem tá com vontade de colocá-lo aí Pra talvez umas defesas difíceis E manter o SG Se quiser também colocar Ele também é uma boa, tá É... Eu vou colocar aqui o Vitor É... Laterais, laterais, zagueiros É... Gilberto do Fluminense Uma boa opção pra roubado de bola, tá É... Renan Lodi Pra uma assistênciazinha, talvez Uma avançada ao ataque Roubado de bola Reinaldo se voltar Roubado de bola Tá bom, pessoal É... Fábio Santos Do Atlético Mineiro Uma bola parada Falta Pênalti Algumas jogadas também, né É... Tchau, Carleto Vai tá no nosso time É claro Se ele continuar aí como está Provável, tá pessoal Se tiver como dúvida Eu vou tá atirando Pra colocar um outro jogador Tá bom Não vou querer já De começo arriscar Tá ok Eu não sei o que o Anderson Moreira vai fazer O novo treinador do Ceará, né Mas vai tá aí no meu time Tá ok, pessoal Uma boa opçãozinha aí Talvez numa bola parada Talvez Se o Anderson Colocar ele pra cobrar ali as faltas Os pênaltis Tá bom, pessoal Nos jogos do Ceará É... Ele também é uma boa opção Pra roubaros Tá ok O... Carleto Outra boa opção aqui Quem quiser tá escolhendo Bruno Cortez Ou Leonardo Aí vai dar preferente de vocês Eu vou tá indo com o Leonardo Pra esta rodada Tá Porque eu acredito Talvez até mesmo Não só em roubaros de bola E talvez até mesmo É... Assistência Um golzinho dele também, pessoal Tá bom Então eu vou tá indo com ele Pra esta rodada Também Tá ok É... O Guga também é uma boa opção Tá ok, pessoal Qualquer coisa eu troco Aí eu coloco ele no meu segundo time Que eu tenho segundo time, né Segundo time eu não escalo aqui No canal Mas esse daqui O principal eu escalo Tá E mostro algumas boas opções Vamos lá, então Zagueiros É... Zagueiros Qualquer coisa eu mudo logo aqui Tá, pessoal A minha escalação E ponho um... Outro jogador Né É... Arboleda Do São Paulo Um zagueiro Que possa ser bom Nas bolas aéreas Tá, pessoal Nas bolas Assim que eu digo Mesmo tirando Talvez Uma bola alçada na área Eu não escantei Numa falta Tá ok É... Outra boa opção É o Thiago Helena Aí vocês decidem Hoje, né... Uma forma de dizer Com o Bruno Alves Outro dia eu posso ir Com o Arboleda É... Como eu já disse Léo Pereira Ou Thiago Helena Vocês que decidem Vou tá indo também É, Vertão É, Vertão É uma boa Tá, pessoal Elias Bruno Guimarães Umas roubadas de bola É... Mais quem Nicão Vai tá no meu time Eu vou colocar, tá Tô acreditando Pra essa primeira rodada Um golzinho É... Luan Maluquinho, né Que voltou a tá Como provável Antes estava Como dúvida, tá Qualquer coisa Eu atualizo vocês lá no Insta Tá É... Aí, todo o Fluminense Quem quiser tá colocando Pra roubadas também É uma boa Tá Um jogo contra o Goiás Jogo no Maraca É... Tomás Andrade Vai tá no meu time também Tá Então esse é o nosso trio aí De meio campistas Tá E essas opções aí, pessoal É... Atacantes Agora aqui pra finalizar Né O ataque Aí depois a gente vai Pros treinadores, tá Aí eu vou escolher Algum treinador Pra o meu time, tá Ricardo Oliveira Uma boa opção também, tá É... Tá, tá É... Everton Cebolinha Marco Rubem Vai tá no meu time Inclusive eu vou querer Colocá-lo Como meu capitão Luciano Uma boa opção Pra um golzinho Quem quiser tá indo Com o Thiara Uma boa opçãozinha Também Pra um golzinho Uma assistência Talvez É... Everaldo Rony vai tá No nosso time também Pra essa rodada E fechando aqui Vou com o Anthony Tá, pessoal É... Treinador Vamos lá Boa opção Renato Gaúcho É... Cuca Do São Paulo Auxiliar aí, né Do... Do... Atlético Mineiro Ou treinador da base Não sei Rodrigo Santana Né Que tá aí no profissional No momento Tiago Nunes Fernando Diniz Vai ser nosso treinador Então São essas opções aí, pessoal Que eu dei pra vocês No... No vídeo de hoje, tá Pra esta primeira rodada Vou confirmar aqui, time Espero que vocês tenham gostado Qualquer atualização Vejam lá No meu Instagram Nessa primeira rodada Quis ir com 4-3-3 Tá ok Qualquer coisa Talvez possa tá mudando E é isso aí, pessoal O... Meu time secundário Vou tá postando aí Pra vocês, tá Eu não faço vídeo assim Geralmente do time secundário Mas vou tá sempre aí Tá... Tá o quê? Tá toda hora É... Postando Os vídeos aí De... De cartola Com fotos aí Do... Do secundário, tá Valeu, falou aí Tamo junto sempre É nóis I choro through my heart All the words you told me Emery Something different from your eyes I couldn't see you I'm moving even I don't think I could be you I don't think I could feel you Obrigado.